Esse beat tá no ponto, meu irmão não tá preparado Agora é minha vez, tô superando os fracassados Por muito tempo humilhado, agora eu vou mostrar O poder que eu tenho no conceito de rimar Tô fazendo o meu domínio, não tem nada que me impeça Tô voando muito alto, outro tipo de zagueiro Aniquilando um por um, construindo meu caminho Não mexe com a minha tropa, você vai tá fudido Ela é bem estruturada, diferente de você Pois eu sou um invejoso, não manchado pra ceder Tô fazendo o meu correr, enquanto eu to chupo o dedo Eu tô sempre evoluindo, nossa vida causa um medo É o Kira Com mais um hit Escuta e Tamo junto Se me encontra Vai perder, se me encara Vai perder, se me enfrenta Vai perder, corre perigo No proceder não adianta Vai perder, quem manjar é o Kira Quem manjar é o Kira Se me encontra Vai perder, se me encara Vai perder, se me enfrenta Vai perder, lutar comigo Vai perder, corre perigo No proceder não adianta Vai perder, quem manjar é o Kira Quem manjar é o Kira Deixa eu te falar uma coisa na parada Ninguém nasce sabendo Ninguém nasce sabendo, vai com o tempo que aprende E a tua letra deve ser montada Não pelo dinheiro, e sim pelo que sente Tô fazendo meu estilo rap e é minha parada Já tô dominando a cena com apenas uma levada Então não me encare, senão tu se arrepende Bata de frente comigo no fim Se me encontra, vai perder, se me encara Vai perder, se me enfrenta Vai perder, lutar comigo Vai perder, corre perigo No proceder não adianta Vai perder, quem manjar é o Kira Quem manjar é o Kira Se me encontra, vai perder, se me encara Vai perder, se me enfrenta Vai perder, lutar comigo Vai perder, corre perigo No proceder não adianta Vai perder, quem manjar é o Kira Quem manjar é o Kira